Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui hoje para trazer com os painéis de almofada, não somente as capas de almofada, mas uma eco bag super fofinha. Uma alça, você pode utilizar tanto a alça chique quanto uma alça de algodão. Agora, vamos ao passo a passo. Jorninha, compartilhe com as suas amigas, um recorte de almofada, um tecido para a área externa do outro lado desse e dois tecidos de forro. Então, você escolhe uma estampa bem bonita, que dá para a pessoa utilizar tanto de um lado quanto do outro. Estou utilizando também a alça chique na medida de 61 centímetros, duas vezes. Eu vou deixar reservado aqui os dois de forro por enquanto, que eu vou colocar, fazer a colocação da alça. Primeiro, eu vou fazer as marcações. A gente vai escolher um lado do tecido, que a gente quer que fique para cima e o outro para baixo. Então, eu vou encontrar o meio do painel. Do meio do painel, do meio, eu vou deixar 10 centímetros, faço a marcação. A gente pode utilizar o giz da mesma forma do outro lado. Deixo ele reservado, dobra ao meio, faço a marcação de 10 centímetros e marco 10 centímetros. Feito isso, a gente vai fazer a colocação da alça. Com o auxílio dos clips. Nessa marcação que a gente deixou pra fora, a gente vai fazer a colocação da alça, tá? Sempre se atenta na direção da alcinha, faço a colocação da outra alça aqui. Da mesma forma do outro lado. A gente vai passar uma costurinha de segurança agora, só pra prender essas alças. Na beiradinha dela, só pra a gente poder prender. Eu gosto de passar duas vezes a costura. De um lado eu já passei, reserva. Vamos para o outro lado. Na verdade de painel, a gente utiliza meio metro pra fazer essa eco bag. A gente usa um quadrado desse pras costas e dois quadrados pro interior. Caso você queira baratear ainda mais, não precisa fazer o forro. Faz só a parte da frente. Que eu já ensinei a fazer aquela costurinha francesa. Então, eu só tô unindo as pontinhas. Pra gente passar as costurinhas. Uma costura reta. Deixando as alças lá pra cima. No painel, vocês têm essa marcação aqui do risco. Pode seguir ele pra fazer essa costura. Não precisa entrar. Porque aí você não perde dessa parte. Deixar 10 centímetros de abertura. No painel, tem essa marcação. A gente deixa um meio centímetro, 75 centímetros do recorte do painel pra fora. Agora, a gente vai cortar naquela serrilha que tem do painel. Deixa essa margenzinha. E vamos seguir aqui. Já passei a costurinha na volta toda. Já desvirei a nossa peça. Agora, eu vou reservar a parte principal. E vou fazer a mesma costura no forro. Lembrando de deixar aquela abertura. Pra gente poder desvirar a peça. Aqui, o que que eu vou fazer? O forro, eu vou deixar do jeito que ele está. A gente corta os excessos dessa pontinha aqui do... Pra não ficar aquele acúmulo de tecido. A frente da bolsa, a gente vai colocar dentro desse forro. Ó, a abertura tá aqui. E a gente vai colocar ele aqui dentro. A lateral da bolsa que tá costurada, a gente vai ter que bater com a lateral da bolsa da parte da frente. Lembrando que vai ficar direito com direito. Vou unir as duas costuras. Jogo uma pra um lado, uma pro outro. E alfineto. Vou lá do outro lado primeiro. Faço a mesma coisa. Costura. Com costura. Frente e costas. Frente e forro. Uniu. Jogo uma pro lado, uma pro outro. Pra não ficar uma camada grossa. E coloco o alfinete. Ó, já tô quase acabando de alfinetar. Alfinetei a volta toda. A borda inteira. Agora, a gente vai costurar. Partindo daquela costura que eu falei pra vocês que tem na marcação do painel. A gente vai partir dela. Então, eu vou deixar um pezinho de marca. Lembrando que quando vocês forem costurar a alça, dá uma ajeitada pra ela ficar retinha aqui, ó. Tá? Pra ela não ficar torta. Retrocesso no início e retrocesso no final. Agora, por aquela abertura, a gente vai desvirar. Lembre sempre de cortar uns quatro cantinhos aqui, tá? Tanto do forro, quanto do tecido principal. Quase acabando a peça. Enquanto isso, deixe seu like aí embaixo. Compartilha com as suas amigas. Ajeite os quatro cantinhos com algo não pontudo. Pra não rasgar a sua peça. Eu não gosto de utilizar tesoura. Eu já tive um pequeno acidente com uma peça única. Não tinha mais do tecido. Rasgou meu tecido. Você perde a peça. Tá? Então, vem com rachi, com uma pontinha do pincel. E desvira. Desvirou, verificou se tá bonitinho. Vai lá do outro lado. Mesma coisa. Você vê que não fica aquele acúmulo, porque a gente cortou as quininhas. Essa parte que a gente deixou da abertura, deixa eu achar ela aqui. Achei. Ó, deixamos a abertura aqui. Não tem como fugir do ponto invisível. Ponto invisível a gente explica lá no Instagram. Aqui eu só vou deixar demarcado e alfinetado pra depois, no final, eu costurar. Agora, essa parte do forro, a gente vai jogar lá pra dentro da bolsa. Eu jogo ela lá pra dentro. Ajeito ela bem. O que que tá faltando agora? O pês-ponto aqui em cima. A gente vai passar um pês-ponto pra segurar de um lado e do outro. Feita a costurinha de pês-ponto. Sempre se atenta, a alcinha tá retinha aqui. E está pronta mais uma eco-back. Eu levei cerca de duas horas pra fazer as três eco-backs. Tanto essa, quanto essa. Os três eco-backs que eu fiz. Eu vou mostrar o bolsinho que eu fiz. Essa daqui tem um bolsinho. Vocês não vão conseguir ver muito bem, porque eu fiz da mesma cor do forro. A pessoa pode colocar uma chave, um cartão, qualquer tipo de documento. Até um RG cabe aqui. Vocês podem até fazer também um porta-chave. Fazer aqui uma fitinha de viés. Coloca uma argolinha D, um mosquetão. E a pessoa pendura a chave. Em uma bolsinha, é só fazer uma marcação no meio. Tá? Aqui, no caso, eu cortei um retângulo. E fiz uma costura ao meio. Ó, se a pessoa quiser levar na bolsa, ela pode dobrar desse jeito aqui. Ó, fica bem fininho. Porque aqui só tem tecido, né? Não tem mais nada além disso. Então, fica fininho. Fica compacto. Você põe dentro da sua bolsa. Você vai passar no mercado, numa farmácia. Coloca os itens aqui dentro. E é um bom presente também. Espero que vocês tenham gostado desse nosso passo a passo de hoje. Deixe seu like. Comenta aí embaixo se você gostou. De que região que você fala. Se você é de São Paulo mesmo. Nós somos aqui da capital. Partilhe com sua amiga também. Tchau e até mais. E aí Legenda Adriana Zanotto